Por que que o Lucival sambou no BBB Carla Prata? Fausto, tô aqui. O que que aconteceu com ele? Bom, na minha opinião foi o seguinte, ele foi no paredão triplo, tá? Com a Diane e com a Natália. E como elas estavam causando, assim, meio que um rebuliço, por causa da amizade delas, ele saiu por causa disso e por conta também das fofoquinhas que ele fazia com o Daniel lá dentro da casa. Você acha que quem faz fofoca lá samba, acaba dançando? O pessoal não gosta muito, né? Vocês gostam de quem faz fofoca ou não? Vocês fazem fofoca ou não faz? Ó, minha senhora, seu marido aí que acordou de ressaca, mete o pau em tudo que passa na TV no domingo, não mete? Ela também tá fazendo um pouco de fofoca, mas é. E aí, Carol, por que que a Natália sambou então? Fausto, a Natália sambou porque ela tinha poucos amigos dentro da casa, as pessoas começaram a achá-la falsa, mas na realidade ela era super sincera, só que o que aconteceu é que ela fez poucas amizades, ela só tinha a Diana. Você não votou pra ela sair então, já? De jeito nenhum, eu concordo com tudo que ela falava, só que ela é uma menina meio sargento, ou ama ou odeia, ou 880, sabe? Você gosta de sargento? Eu gosto da pessoa quando ela é correta, quando ela é a gente quiser. É, e parabéns, a gente, eita, eita, esse é a Carol Macaburo.